Fiat Toro, versão Endurance 2018-2019, essa aqui é a nova Picape Toro, que é uma versão básica Endurance que a Fiat colocou no mercado. É como se fosse uma versão PCD, uma versão que é feita para pessoal que tem CNPJ, agricultor rural, comprar um preço mais acessível. E acabamos de equipar essa Fiat Toro aqui, além de ter colocado a capota marítima, top de linha, modelo original, tem um vídeo que eu fiz já dessa Fiat Toro. Eu vou deixar aqui no link abaixo para vocês verem mais detalhes dessa capota. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo aqui é o sensor de estacionamento, o sensorzinho que acabamos de instalar nos quatro pontos. E esse modelo aqui, além do BIP, ele tem a câmera. Nós colocamos aqui sobre o retrovisor, sobre o espelho interno, né? Sobre o espelho interno colocamos aqui uma câmera, uma tela, né? Que quando ela está engatada a ré, ela aparece toda a parte de trás lá. E quando você tira a ré, ele fica parecendo um espelho retrovisor comum. E aí para vocês verem aqui melhor, ele abraça o espelho original, entendeu? Então se um dia você for remover, é fácil de remover. E aí você tira e coloca bonitinho aqui. E quando engatar a ré, deixa eu engatar a ré aqui. Aí ele aparece bem no centro aqui. E também nós colocamos o sensor com BIP quando alguém passa atrás. Passa ali atrás, passa ali atrás para mim. O menino vai passar ali atrás, olha. Fazendo barulhinho, mostra a metragem, quantos centímetros está. Olha lá. Então pelo BIP sonoro, ele vai afastando, olha. Ele vai mostrando para você pelo BIP e também pela imagem. Então você consegue se orientar pelas duas funções. Show de bola, né galera? E é isso aí. Esse touro aqui, essa Fiat touro, nós temos multimídia para ele também. Temos muitos acessórios. Você pode equipar ela completa aqui na Autoaba com frisos laterais, estribos, jogo de roda. Tudo isso você encontra no nosso site aqui da Autoaba Acessores. Beleza galera? Só um vídeo mostrando pequenos detalhes, pequenos acessórios que fazem toda a diferença. Beleza? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha. Até mais.